Bem, a TV Fábio Norte esteve aqui pela parte da tarde mostrando o ponto de apoio em Kumaru do Norte que montaram aqui para ajudar os garimpeiros com alimentação, tendo em vista que muitos não tem onde dormir, não tem onde ficar, onde almoçar e nem jantar. Nós voltamos agora à noite para ver como que estaria a movimentação. A movimentação é essa daqui, as pessoas vêm, estão se servindo, pessoas posicionadas ali, alguns para cá, outras também para este lado aqui, né? E a gente veio mostrar aqui à noite a movimentação desse ponto de apoio. Olha só, aqui já tem o jantar aqui, a saladinha, já tem ali o arroz, a galinhada ali, olha só, pessoal. Tem galinhada e tem arroz aqui e só ressaltando, esse ponto de apoio vai ficar aqui por um bom tempo, né? E as pessoas pedem aqui, inclusive, apoio. Inclusive, vereadores estão aqui nesse local também ajudando a população. Esse momento aqui, olha aqui, o vereador que eu acabo de encontrar aqui, o vereador Cleudes, que também ajudou aqui nesse movimento hoje, vereador. É isso aí, Silvana. Aqui é um movimento não só dos vereadores, mas de toda a população. A classe garimpeira, o comerciante, o não comerciante, todos estão ajudando para poder acontecer esse evento. Isso aqui é muito gratificante para apoio aos garimpeiros. Muito bem. Então, pessoal, você que quer fazer também a sua doação, fique à vontade para vir fazer a sua doação aqui. Olha só quem encontramos aqui também, o vereador Fabiano, que está participando aqui dessa ação. Mais cedo estivemos por aqui e vimos ele aqui, que está também participando, vereador, dessa ação, ajudando aqui. É uma ação muito louvável, que as meninas e a população de Cumaru abraçaram a causa, né? E está ajudando a todos. Devemos só agradecer a todos aqueles que estão contribuindo por essa ação. Muito bem. E olha só, e a TV Top Norte sempre mostrando para você. Vinhamos mostrar aqui a parte da tarde do almoço e agora aqui a movimentação à noite aqui desse ponto de apoio. E só lembrando mais uma vez, você que quer fazer a sua doação, esse ponto de apoio está aqui na Avenida dos Estados, próximo da quadra aqui do lado do Poço Terra, aqui em Cumaru do Norte. Você que quer fazer a sua doação, trazer alimento, é só vir aqui. Não precisa se identificar, é só entregar aqui para essas moças que estão por aqui, né? E é só entregar aí a sua doação. TV Top Norte o tempo todo conectada com você.